MUNDO FRIQUE CONFIDENCIAL E estamos começando mais um episódio do nosso Mundo Frique Confidencial. Aqui o investigador Andrei Vosfala e vamos falar um pouquinho sobre criptozoologia, né? Vamos puxar um pouquinho mais um pouco desse assunto. E pra me ajudar, o cara que é especialista, completou toda a Pokédex dele, Léo Mitocôndrias. É, temos que pegar. E também o nosso especialista em mente, Igor Alcântara. E aí, galera? Exato. Prazer voltar a gravar aí no Mundo Frique. Então vamos aqui pro cast. A gente vai evitar falar um pouquinho sobre os monstros mais famosões, né? Que talvez precisem de um cast próprio, eu não sei. Então a gente vai retratar um pouquinho mais os que estão aí do segundo escalão, né? Vamos fazer aqui um listão deles e mais pra frente a gente pode gravar casts com essa temática em que a gente possa falar do monstro do Lago Nézio, do Chupacabra, Pé Grande e etc. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Nossa primeira parada, Filipinas. Então, vamos começar com um que eu achei muito interessante, que é o Balbal das Filipinas, né? Que ele é um monstro que se alimenta à base de mortos. Ou seja, na calada da noite, ele sorrateiramente adentra as catacumbas e até mesmo os funerais para roubar e devorar corpos. E este monstro não é só nojento, como também é bem traiçoeiro, pois após comer o defunto, coloca um tronco de bananeira no caixão para parecerem que o defunto ainda está intacto. Olha aí que interessante. Ô, espertinho. Ele tem bastante origem mitológica, né? Mas é bem interessante porque a gente consegue aí traçar um paralelo com diversos outros monstros, né? Com mortos-vivos de maneira geral, principalmente o Gol, né? Que aqui a gente pode falar como carne e sal, seria uma tradução aí quase literal, que seria essa questão do morto que come outros mortos, né? Que devora os corpos. É, num apocalipse zumbi, esse daí seria um excelente animal de estimação. Mas é isso que eu estava pensando. Fover, ele não é tão ruim assim. Ele come o que já morreu, então é menos mal, né? Exatamente. Sim. Mas isso que é interessante pensar, porque criaturas monstruosas, para ser monstruoso mesmo, ele tem que causar mal para nós. No caso, ele só ataca mortos, claro, não que isso seja algo bom, mas eu acho que a origem do... Vamos colocar... Que eu não conhecia, né? De fato, eu não tinha ouvido falar nessa criatura. Mas vamos puxar um lado mítico nele? Bem provável de ter surgido de, sei lá, de repente em algum local estavam se pegando os mortos, né? Estavam se comendo algum animal, alguma coisa assim, né? Vamos para um lado sético, por enquanto, né? E aí pode ter surgido daí. Porque apenas por criar uma lenda, você cria pensando na ideia dela fazer mal para o ser humano. Nesse caso, não faz tão mal diretamente, né? Então, eu acho mais fácil fazer uma analogia a algo que, de repente, deve ter ocorrido, né? Do que simplesmente por um perigo à sociedade ali, à vila, né? A cidade de onde surgiu. Na verdade, a gente pode até falar que existem diversos animais, até que não são insetos ou vermes, né? Que fazem esse trabalho de comer, né? De se alimentar da carne putrefada, né? Sim, tem o nome para isso que se... Sim, é um serviço que eles fazem para a natureza, como as hienas, né? Chacais, alguns tipos de animais, assim, até maiorezinhos, né? Que isso é bem interessante. Então, assim, é no meio da noite. Tu tá lá o capial lá, que cava a tumba lá, ou que vai roubar, ou que toma conta lá de algum negócio desse. Ver um animal meio estranho ali no cano de olho, uns olhos amarelos no meio do mato. E a partir daí ainda é muito difícil ver de onde que surgiu essa lenda, né? Bem interessante. E o interessante é que nas Filipinas, pela crença dessa lenda, no passado, as pessoas criaram vários rituais e criaram várias práticas para evitar que isso acontecesse. Para evitar que um parente que eles estavam enterrando fosse, de repente, roubado por essa criatura, né? Aí o pessoal fazia fogueiras, fazia festa, ficava a noite inteira fazendo a vigília do corpo ali, depois de enterrado, para ver se não aparecia essa criatura lá, né? Isso é quase um necrocarnibalismo, né? Se a gente imaginar que essa criatura tem algumas características humanas. Sim, sim. Alguns podem dizer que ele é mais parecido com um pássaro, outros que ele pode assumir a forma humana, né? Então, assim, é aquele tipo de mito da colcha de retalhos, né? Que, às vezes, até dependendo da região, ele pode assumir formas diferentes, mas com o mesmo significado aí, talvez. E diz a lenda também que ele, parece que ele hipnotiza as pessoas, né? Os vivos mesmo, para que elas não percebam que ele está roubando o corpo ali. E a história deles trocar, botar uma bananeira, claro que ninguém é idiota de imaginar que uma bananeira é uma pessoa. Mas aí existiria uma espécie de um feitiço, a bananeira teria o mesmo peso, e as pessoas olhariam ali, e por estarem hipnotizadas, achariam que é a pessoa morta mesmo, é o corpo, né? Sim, exatamente. Só me preocupo na hora, quando eles seguram na banana. É, piadinha! A gente pode terminar aqui esse caso, mas ele é bem interessante. Alguém tem mais alguma coisa para concluir? Pelo que eu vi aqui da lenda, de fato, não tem nada até falando, ó, faça tal coisa com o morto, para ele não ver atacar, nem nada, né? Então, de fato, eu acho que deve ter surgido bem disso, de animais, os seigues aí, que foram pegando cadáveres, e daí surgiu esse baobal, né? Aí você enterra lá o corpo, passa um tempo, e o corpo, baobal. Nossa, piadinhas infames, vamos lá. Muito bom. Senhores passageiros, damos continuidade ao nosso voo. Próxima escala, Mongólia. Vamos falar aqui para o próximo. Próximo, esse eu admito que eu não conhecia antes, mas quando o conheci, né, não foi de agora, basicamente uns dois anos que eu já escuto lendas desse bicho. Cara, eu sou muito fã do verme da Mongólia assassino do deserto de Gobi, cara, que pode não ser uma das criaturas mais famosas da criptozoologia, mas tem gente que jura de pé junto até hoje que esse bicho existe lá na Mongólia, cara. E, ó, 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 saca só. A gente tem o deserto de Gobi, né, que é um dos lugares mais remotos, inóspitos e perigosos que existem. Nele, a temperatura varia entre o frio da Antártica e o calor do Nordeste Brasileiro. Os ventos sopram o solo a 145 quilômetros e vermes gigantes cuspidores de ácidos espreitam viajantes desavisados, ou quase isso, pelo menos, né. E, de acordo com os criptozoologistas, o deserto é o lar desse verme da Mongólia, que seria uma criatura que mede mais de 150 centímetros e que pode cuspir ácido corrosivo e, ainda, disparar descargas elétricas. E dizem que o veneno é capaz de derreter o mais poderoso dos metais e só em tocar sua pele é suficiente para matar. Em 1922, o primeiro-ministro da Mongólia disse que viu um e descreveu como uma salsicha com cerca de 1 metro de comprimento, 60 centímetros. Pô, tinha que ter sido na Alemanha. E, cara, assim, você tem essa questão das pessoas... Por exemplo, 1922 é algo bem próximo, né, é um ministro, né, não é um maluco qualquer, um bêbado de beira de esquina. Claro. É, não é um maluco qualquer, é um maluco que tá lá na política. Claro, porque político não mente, né, então, o que você falou é verdade. Mas é o seguinte, cara, e, além disso, por as pessoas acreditarem e tal, e também por ser um monstro meio motherfucker, né, cara, ele parece um monstro desses filmes de ficção científica mesmo, dos filmes do Sci-Fi Channel. Eu quero saber, se eu enfrentar esse monstro, quanto de XP eu ganho, né, porque ele tá muito sujeitão de RPG, assim, de D&D, sabe, um monstro de D&D. Tem muito sujeitão. Com certeza. D&D tá gente de verbo, assim, tudo. Ah, se do dois dados, dois D20, né, descarga elétrica, é um DUNA. Me lembra um monstro no deserto lá, do DUNA. Ah, mas o livro é muito bom. O livro é muito bom, o filme que estragou, pra variar. Falando no DUNA, isso que eu gostaria de saber, até se ouvinte, se tiver aí algum ouvinte que saiba, eu tenho essa dúvida desde que eu ouvi DUNA. Eu queria saber o seguinte, esse conceito de verme gigante em deserto, ele é algum, ele vem de algum mito? Tem algum local que surgiu essa ideia, de repente surgiu até desse verme da Mongólia, né, vai saber. Ou, sei lá, ou veio esse conceito, né, esse arquétipo, digamos assim, veio de algum mito mesmo, ou de repente veio do DUNA. Porque DUNA, talvez algumas pessoas aí não conheçam, mas quem conhece parte de ficção científica, DUNA é bem clássico. E muita, né, ele tem certos conceitos que virou aí, sendo reutilizados em outros locais. E lá tem esses vermes gigantes, do deserto. Então eu não sei se, de repente, esse conceito é meio arquétipo, né, assim, tem em mitos, em coisas do tipo, que eu não lembro. Ou se esse do DUNA ficou tão conhecidão que o pessoal utiliza, né. Tem até no Star Wars, né, aquele monstro lá que quase engoliu a galera, né. Sim, é bem comum mesmo. Que o Jabba mandou jogar a galera lá e tal. Você vê que o do Star Wars, acho que é um pouquinho maior, né, é só a boca dele que a gente consegue ver. E tem nos Fantasmas Se Divertem, também tem a versão deles, né. Sim, sim. Você vê que essa ideia de vermes gigantes no deserto é algo comum, sabe. Então, ele é bem comum no entretenimento, na cultura pop, mas o próprio Ataque do Vermes Malditos, que é um filme que eu sou muito fã, que eu queria muito gravar um episódio sobre, mas tu vê que na mitologia em si, não parece ser algo tão recorrente assim, né. Tirando esse verme da Mongólia, não é tipo, ah, um mito grego de uma cobra do deserto. Se bem que eu consigo imaginar de onde esse tipo de lenda possa vir, né. Que você tem algumas espécies de serpentes que se escondem dentro da areia, principalmente pra fugir do calor, né. Elas se enterram pra não receber os raios diretamente na cabeça e tal, e esperam a presa. Mas, cara, sendo bem sincera agora, não achando que esse verme exista, pelo menos dessa forma, como a gente descreveu, mas eu acredito que possa ter existido algo nesse sentido, e que não existe mais que for extinto, mas que poderia até ter alguma base de fatos, por exemplo, cuspir ácido ou cuspir químicas. Não é algo muito fora do ambiente natural, né. Ah, se pegar em serpentes, em serpentes, tipo a nágia, por exemplo, que elas espirram, né, um veneno a uma determinada distância. Sim. Então isso aí tudo bem. Isso seria algo tranquilo, né, não teria muito assim. Até a própria descarga elétrica também, né, que se você for pensar nas enguias. Ah, enguias. Aí por isso que eu fico pensando. Agora, beleza, e até se for pensar animais antigos, que tendem a ser gigantes, né, tendem a ser maiores, eu fico pensando assim, beleza, ok, mas verme, será que de repente não poderia ser outra coisa? Não poderia ser mais pra algo de um réptil? Ou se for no mar, de repente um peixe, mais algum enguia? Tudo bem que é deserto, né, mas se fosse na água, de repente é um peixe. Agora, necessariamente ser verme, que eu acho meio estranho de ser gigante, assim. Não sei, não conheço vermes, né, não sou biólogo de verme pra entender. Mas não é gigante, assim, gigante no termo que a gente imagina monstruoso. Ele tem o que? O primeiro-ministro falou que ele tinha 60 centímetros, alguns relatos ele chega a um metro e meio. É, existem minhocas que são velhas que chegam nesse tamanho. É interessante que... É que pra mim, quando eu falar monstro e gigante, tem que ser, sabe, maior que minha casa. É, não, com certeza. Porra, filho, se eu vejo a minhoca de metro e meio no teto da minha casa, puta que pariu, eu corro até o ponto de sol. É, e aí também tem a questão da galera exagerar. Você tá no deserto, no calor ali, a sua cabeça naquele calor, aí você pode ter algum tipo de alucinação, enfim, aí você acaba exagerando alguma coisa. E, interessante, umas duas semanas atrás eu fui fazer uma trilha num deserto que tem aqui perto, no Joshua Tree, que, inclusive, eu passei lá no local onde o Charles Manson morou, assim, no comecinho, antes dele ficar famoso por matar a galera. E, andando lá na trilha, tem um lugar lá que tem umas pinturas pré-históricas, umas pinturas rupestas e tal. E aí tem aqueles tradicionais homenzinhos, boizinhos, mas tem uns desenhos, assim, interessantes, que parecem umas cobras, assim, grandes e tal. É bem interessante que, provavelmente, realmente é uma cobra que vive ali no deserto e as pessoas retrataram ali, só que de uma forma um pouco mais exagerada, né? Eu só não espero que o pessoal que morava nas cavernas aí tinha alguma noção de perspectiva, mas, de qualquer forma... É, poderia ser qualquer coisa, mas, de qualquer forma, assim, grande parte dos especialistas criptozoológicos, se é que isso existe, eles afirmam que, às vezes, muitos desses seres são seres pré-históricos, que talvez tenham vivido até próximo da época moderna, contemporânea, que a gente vive até hoje. Talvez não existam mais por já serem instintos, como, por exemplo, o próprio monstro do Lagunésio. Sendo bem sincero, eu não imagino que, sei lá, há 100, 200, 300 anos atrás, poderia existir algum tipo, uma espécie, seja, talvez, menos exagerada que essa, mas que tenha vindo a partir daí a lenda, e que, obviamente, né, cara, com aquela cultura do povo de exagero, ah, não, é, solta a descarga elétrica, solta a raio laser do cu e... É assim. E por aí vai. É igual quando você vai, por exemplo, você vai pra balada e tal, e você voltou, seus amigos perguntam, e aí, como é que foi? Você pode ter, sei lá, conversado cinco anos com a menina, não, pô, peguei três, era uma gata, não sei o quê. Você dá aquela exagerada pra valorizar os seus feitos, né? Então, já pede a pessoa no deserto vir um bicho desse aí, pode ser que ele dê uma valorizada mesmo ali pra galera, ó, entendeu? Pra ganhar um certo start. Pô, galera, peguei numa cobra, porra, me deu um choque violento. Que bom, né? Aumenta o tamanho da cobra. É, aumenta o tamanho da cobra. Pensando aí que é 60 centímetros, em tudo não é de se estrear, né? Que na minha cabeça, que eu não imaginei, né? Que era gigantão mesmo. Aí já fica mais estranho, assim, de não ter nenhum fóssil, sei lá o quê, né? Sim. Só pra encerrar aqui esse caso, tem vários criptozoologistas que foram nesse deserto, tentaram achar criatura, ninguém conseguiu. E teve um que ficou famoso, que é um tal de Ivan McCurley, que depois dos estudos dele, que esse bicho ficou conhecido no resto do mundo, que ele procurou por tudo quanto é lugar, usou diversos tipos de equipamentos, e não encontrou nada, quer dizer, não tem nenhuma evidência realmente de que esse bicho ainda exista, né? Sim, sim. Senhoras e senhores, informamos a todos que nossa próxima escala será na Inglaterra. Pulando agora pro próximo, a gente tem aí, por favor, eu peço agora que os meus companheiros de mesa, afastem um pouco o espírito quinta série, porque a gente vai falar do Mãos Peludas da Inglaterra. E o que seria esse Mãos Peludas, né? Em teoria, supostamente, ele seria um monstro que ataca apenas uma estrada curta em Dartmoor, na Inglaterra, e como o próprio nome sugere, ele é, né, ele não é que ele tenha, ele é basicamente um par de mãos sem corpo que matem enforcados motoristas e pensionistas. Nas histórias mais tradicionais, esse bicho, ele agarra o volante dos carros e os forçam para fora das estradas, porém, as mais assustadoras dizem que ele parece à noite e bate na janela dos carros que estiverem no acostamento. E diferente dos outros fantasmas, o Mãos Peludas não possui nenhum motivo para tentar matar as suas vítimas. Ele apenas quer que você e seus parentes morram, né? É um cara gente boa, né? Porque ele é mau. É. Ele é mau. Ele é bacana. É porque ele faz isso, porque ele é mau. Mas, nossa, bizarro, eu não sabia que era só a mão, eu ia dizer, olha aí. Mas é bem interessante, cara, é bem interessante, é diferente, né? Um par de mãos que aparece do nada. Me lembro um pouco, jogando Zelda Majora's Magic, na minha adolescência, tinha um personagem que era uma mão que saia de dentro de uma, acho que era uma privada, e era só uma mão e você conversava com ela. E por algum motivo, ou exatamente por esse motivo, me lembrava essa lenda. Talk to my hands, né? É, exatamente, né? É legal assim, a região de onde surgiu essa lenda aí, que é ali no sul da Inglaterra, em Darth Maul, eles são famosos por terem um monte de lendas, assim, de fantasmas, de cachorro gigante, aquela lenda famosa na Inglaterra que é do Black Dog, que tem diversas vertentes, ele aparece em diversos mitos diferentes, de duende, de gato gigantesco, de cavaleiro sem cabeça. Então, eles têm um monte dessas lendas que surgem dessa região e que tem, assim, fica não muito longe ali de Stonehenge. Então, já existe toda uma aura meio esotérica, mística, etc., nessa região aí. Sim, exatamente. Olha, eu achei bem interessante, isso aqui eu achei bem original, sabe? Porque é original, assim, bem peculiar, que ele juntou bem um conceito clássico, assim, de lenda urbana, né? De num local específico, tem algo que vai te matar ali, tudo, né? Nas estradas, né? Algo mais sombrio, na espreita. Só que é um par de mão, sabe? Isso hoje é muito interessante. E é num local específico da rodofia ali, né? É, então, bem lenda urbana, essas, assim, de local mesmo, sabe? E, claro, né? Tem gente que pesquisou isso daí, ou que descobriram que os carros que foram, que sofreram acidentes, os motoristas alegaram que essas mãos apareceram, ou eles estavam em alta velocidade, ou isso aconteceu quando eles estavam passando em curvas muito íngremes, assim, e aí aconteceu o acidente. Quer dizer, provavelmente isso é uma desculpinha esfarrapada que eles deram aí pra causa do acidente. Olha, eu acho que grande parte dessas atendidas podem ter surgido aí de grandes mal entendidos, talvez, né? Sei lá, o Tony Ramos estava de férias na Inglaterra. É... Inevitável essa piada. É, pois é. Desculpa, gente. Estou tentando não ser tão óbvio. Mas, é, de qualquer forma, acho interessante. Não dá pra falar muito, né? Porque são um par de mãos peludas que agarram e matam as pessoas. Isso parece filme da troma, né? Dessas produtoras aí de filme trash. Vê? Acho que por isso que eu gostei. Mas é interessante. Se tivesse o corpo todo, ia ser um lobisomem. O lobisomem que é em Inglaterra, é natural que tivesse o lobisomem, mas é só as mãos. Então é as mãos de um lobisomem fantástico. Que tinha um lobisomem que era psicopata, morreu e ficou o fantasma dele. E aí ele quer continuar matando as pessoas, então fica só as mãozinhas. Olha aí. É interessante, Léo, você comentar isso, porque o que as pessoas acreditam é que essa mão é de pessoas que morreram ali naquela estrada, naquela região mesmo. Agora, por que peluda? Vai saber, né? Que o pelo representa a sensibilidade das pessoas, a ingenuidade da vida. E vamos para o próximo! É! 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 Senhores passageiros, devido a uma grande tempestade de areia, seremos forçados a fazer uma escala na Arábia. A gente vai falar agora... Ele é bem mais conhecido, né? Principalmente pelas suas referências bíblicas, mas a gente não pode deixar de falar do Bahamut, né? Que faz parte da cultura da Arábia pré-islâmica, né? Antes de Allah chegar com seus cavalinhos. E se você... Sem a gente falar um pouquinho da criatura, o que seria, né? Provavelmente alguns vão pensar no dragão gigante do Final Fantasy, mas aí não tem nada a ver com isso. Na verdade, é uma criatura que assume forma de um peixe, mas não de um peixe qualquer, né? O antigo historiador Ebni Al-Awardi afirma que ele se situa numa base de uma gigantesca pirâmide de bois, anjos, montanhas e rubis. Sobre tudo isso fica a Terra. Ou seja, seria aí talvez a maior inspiração do Discworld, né? Que é a tartaruga gigante, né? Que navega no universo. E esse super peixe é tão grande que despejar todo o oceano em cima de suas narinas seria como derrubar uma semente de mostarda no deserto. Basicamente, o animal é um protótipo de tudo que o HP Lovecraft mais temia, né? É um monstrengo cego indiferente que nos leva em um passeio eterno na escuridão de outros bilhões de universos sem sentido. E cara, fala aí, fala aí, Mitocontra, que você acha que você sei que tô sentindo? Tô sentindo que tá chegando. Suas opiniões. Tá vendo, tá vendo. Então, até aliás já fazer um jabá, a gente tem um episódio aí que fala do Papo Lidário que fala sobre o Bahamute e o seu arqui-inimigo Leviatã. Mas a questão é assim, o Bahamute, eu pessoalmente não consigo ver ele como uma lenda urbana, como um monstro criptogeológico, qualquer coisa do tipo. Porque pra mim ele é bem mitológico, ele tá bem relacionado às mitologias, aí acaba das mitologias passando para a religião, porque você encontra o Bahamute na Bíblia, então não tem como falar que ele não existe, não tem como falar que ele é lenda, aí uma criptozoologia, né? Ele existe, ele tá na Bíblia, de mitologias anteriores. Olha seus ateus satanistas. Vocês parem de sacasmo, hein? Por favor. Sacasmo nível 10. Mas então, mas ele vem de mitos anteriores até, né? De culturas e mitologias anteriores, mesmo da Bíblia. E você falou essa questão aí da base de gigantesca pirâmide e tudo, né? Aqui, vocês vão ver que bizarro é. Ele, sobre o lombo dele, fica um touro gigante, e esse touro tem até nome, cujata. Esse touro tem 400 olhos, 400 narizes, 400 bocas, 400 línguas, 400 ouvidos, 400 patas. E sobre esse touro fica um rubi, aí nesse rubi que fica um anjo, e esse anjo suporta os sete infernos, nos sete infernos suportam a terra, e a terra suporta os sete céus. É, dá pra ver que isso, obviamente, não tem nenhum significado literal, né? É, obviamente. Mas é puramente simbólico, né? Você vê, 400 deve ser, na época, o que a gente falou, estrocentos, né? Uma simples hipérbole pra demonstrar, sei lá, de olhos, que ele vê tudo, de boca, que ele come tudo, e etc, etc, e por aí vai. Sim, sim, é bem isso daí. E, só pra finalizar aqui, no caso, ele falou que ele é um peixe, né? O barramute, se vocês forem procurar, você vai encontrar ele em vários formatos. Você vai encontrar ele como um ser aquático, não necessariamente falando diretamente que é um peixe, né? Mas um ser aquático. Muitas vezes, é mais fácil você encontrar ele com mais uma coisa meio de serpente, né? Aquele conceito de serpente, marinha, assim, tudo. Porque monstro, né? Antigo, é comum você colocar como uma feição mais réptil ou cobra, né? Ou serpente. E do mar. Nessa época, ele era ainda ligado ao elemento da água. Tem uns locais que, se não me engano, põem ele como, tipo, um elemental da água. E, mais pra frente, ele se passou a ficar ligado com a terra. E é aí que o barramute perdeu esse aspecto de peixe e se tornou mais um aspecto... Ele, às vezes, em algumas representações, você vai encontrar ele estilo um hipopótamo, tá? Que o hipopótamo ainda tem uma certa ligação com a água, né? Mas aí ele já começa a ficar mais terrestre. E em alguns locais também você vai encontrar ele ligado com um dragão. Mas aí, muitas vezes, é referências da mídia. Sim. No Final Fantasy, ele é um dragão. No D&D, ele é um dragão. Então aí já começam a ficar transformações da mídia. Mas o barramute, ele é um ser bem antigo. O mito dele também é bem antigo. Com toda certeza, com toda certeza. Ele tá também presente num livro do Jorge Luiz Borges, que é muito interessante pra quem gosta desses seres mitológicos, que é o livro dos seres imaginários, em que é basicamente uma listagem com explicações e envolto em histórias que o próprio Jorge Luiz Borges cria em cima desses mitos. E o barramute tá lá. Então, praticamente, ele pega um ser mitológico e ele faz um conto em cima daquele ser e aí ele vai explicando o que é na visão dele, né? Ele adiciona alguns elementos, alguns desses que ele mesmo criou. Mas é um livro bem interessante. É um livro que, até pra quem quer conhecer a literatura do Jorge Luiz Borges é um bom começo. Olha aí. Olha aí. Informamos a todos que retornaremos para mais uma escala na Inglaterra. Então, vamos agora passar para Barghast, voltando agora para a Inglaterra. Esse talvez seja um mito que ficou bem presente atualmente graças ao Harry Potter, né? Que seria aquele mito do cão negro demoníaco que toda vez que a pessoa ouvisse, funcionaria como um presságio para algo terrível, né? Possivelmente a morte da pessoa. É um cão que aparece à noite, somente para pessoas que deveriam morrer em breve. E a antiga lenda britânica defende que ele é mais um presságio de morte do que o causador nela em específico, né? E entretanto, alguns dizem que ele fica um espreito em becos escuros esperando aqueles que vagam sozinhos, tipo, pegadinha no malandro. É. É, mas é basicamente isso, cara. E é um arquétipo bem comum que a gente tem por aí, né? Aquele bicho escroto que trabalha como presságio, né? Até a coruja, às vezes, pode ser retratada dessa forma, né? E vários outros bichos, o coiote, hiena e etc. Coruja, panchi. É, esses bichos aí, panchi, né? Diz até que a origem do nome dele vem do alemão, que é Berggeist, que é o espírito da montanha. É uma das teorias por esse nome. E a gente vê em vários mitos, como eu comentei antes, na Inglaterra, essa presença desse black dog, esse cachorro negro, gigante. Que vem de cachorro quente. É, mais ou menos isso. Você come aquilo lá, passa mal, né? Foi um presságio. É, Inglaterra não é conhecida pela boa culinária, né? Mas é engraçado, eles têm essa coisa com cachorro, né? Com certeza. Lads Apple que o diga. Muito lá, né? Mas é interessante, essa ideia é bem esse mito clássico, né? Que é interessante, claro, não tem como não fazer uma certa comparação com o conceito de lobisomem. Mas é interessante que esse daí, ele pega... É, assim, eu acho interessante quando eu vejo o pondo, assim, que é um cão mesmo ou é um lobo mesmo, sabe? Esquecendo a ideia de licantropo, né? A ideia do animal mesmo. Isso eu acho muito legal. Sim. E é interessante ele estar associado a essa questão do presságio de alguma coisa ruim ou presságio de que a pessoa vai morrer, né? Sei lá, a humanidade, a gente tem essa necessidade de querer saber o que vai acontecer, querer controlar coisas que, a princípio, a gente não consegue controlar, né? Ou também de encontrar motivos. Muitas vezes, tipo, a pessoa morreu e aí você encontra... Por que que aconteceu isso tão de repente, né? Aí vai ver a ólea, você vai lá, cruzou com um cão demoníaco, né? Uma coisa assim, não só de controlar quando vai morrer, mas também de ver o motivo, né? De isso acontecer. É, exatamente, né? Pô, afinal de contas, né? Cruzar com um cão demoníaco deve ser... Não deve ser uma coisa simples, né? Eu acho que é uma presságio por causa disso, né? Imagina só se um cão demoníaco tá vindo ferozmente pra cima de você. É um presságio que ele vai te atacar. É, não precisa ser nenhum místico pra imaginar isso, né? Sim, com certeza. Informamos a todos os passageiros que nosso próximo destino será o Irã. Vamos falar agora de uma criatura que muita gente vai achar manjada, principalmente porque a gente já citou ela diversas vezes, apesar de não dessa forma, que ele é o Bakhtak do Irã. Agora vamos viajar por Irã. que ele seria... como se fosse uma personificação do pesadelo, né? Ou seja, se você já sofreu com sonhos terríveis e acordou com um peso muito grande no peito sem poder se mover ou respirar, então já foi vítima desse monstrengo, né? E eles se sentam no peito das pessoas enquanto elas dormem, visando assim sufocá-las até a morte. Essas criaturas são descritas também como goblins. E quando a ciência não estava lá pra explicar esses horrores, né? As vítimas que tinham esses pesadelos acreditavam terem ouvido os passos leves no quarto, sentirem um cheiro repugnante e aos semicerrar os olhos terem visto um pequeno anão em cima do peito. A criatura é semelhante ao Old Hag do folclore britânico e a Mara da Escandinávia e assim como a Pisadeira do Brasil, assim como a Sucurbus, né? Da Europa. E ambas bruxas relacionadas à paralisia do sono. E isso não tem... Acho que não tem nem muito mistério, né? Faz parte de uma mesma coisa. É, porque o negócio que se tem em várias culturas assim, então quer dizer que o monstro aí existe. Então ele tá espalhado pro mundo todo. Cada vez, né? Subindo o peito das pessoas assim... Olha que sarcaiva. É verdade. Mas não, mas o pior é que eu tô zoando, mas se você for parar pra ver, é bem assim, no lado do cético, esse também já caiu, né? Muito tanto a crença disso daí, eu imagino, né? No mundo. Mas assim, por um lado do cético você põe, ah, é o conceito do arquétipo ou é o conceito de que tem como a questão da paralisia do sono. Todo mundo pode passar por isso. Então, né? Em vários pontos do planeta. Então acabou se criando conceitos semelhantes. Agora, pra quem já quer acreditar, pode ter essa ideia, né? Não, você vê, ó. Isso tá mostrando que tem mesmo seres assim. Não tá só restrito a um local. É o ser que tá mesmo sobrenatural aí entre nós, né? A gente tende a antroporformizar as coisas, né? Então, a gente vê, ah, eu tenho um trovão. Aquilo é uma coisa que é superior a mim, eu não consigo compreender. Então existe um deus com uma forma humana que controla isso. Então tudo que a gente não consegue compreender que você vai colocar um caráter sobrenatural naquilo, a gente tende a colocar uma forma humana, né? Então, eu acho que é muito daí a gente tem essas diferenças, diferentes culturas que tenham mitos tão semelhantes, né? Seria surpreso pra mim se fosse uma forma completamente diferente do que a gente conhece, não humana, não parecer com nenhum animal e diferentes culturas falassem a mesma coisa. Aí, pra mim, isso seria surpreendente. Mas nesse caso, é só a forma como nós, seres humanos, criamos esse tipo de mito, né? Ah, mas eu não tenho nenhum qualquer problema em achar que o Trovão é um deus, cara. O negócio vai te fuder, não tem discussão, filho. Vai, tá bom, vai, seu ateu no meio do gramado lá no campo de futebol na tempestade de Relâmpago. Vai lá, filho. Cara, o Trovão pode achar o que ele quiser, filho. Quem sou eu pra discutir com o cara? Faz sentido, faz sentido. Cara, eu tenho mais medo do deus e CMS, cara, se for pegar... Foi um negócio que pode te ferrar. Mas aí não é um deus, é um demônio. Ó, mas segundo deus americanos é possível, olha isso. É. Deu game, mano. Vamos agora pro próximo criatura. Senhoras e senhores, agora faremos uma viagem sem escalas diretamente ao Japão. A gente vai falar do Aburakago, Japão. A gente tá prometendo demais, assim, a gente fala um pouquinho de casos e criaturas do Oriente em si, né? Principalmente do Japão, que é uma cultura muito forte, principalmente aqui no Brasil, já que a gente teve parte cultural bem forte aqui com a vinda dos nipônicos pras terras tupiniquins. E esse episódio está vindo, é claro. Mas a gente pode começar, então, com esse, né? Dar aí as boas-vindas a essa mitologia. E a gente vai falar aqui da Aburakago, né? O que que seria? Literalmente, significa óleo de bebê. É um espírito infantil que sobrevoa as lâmpadas em busca de óleo. A lenda diz que ele era um vendedor desse produto que roubou o líquido de uma lâmpada Wandong, típica luminária japonesa, localizada na estátua sagrada de Kishitakakakarabara. Após sua morte, os deuses decidiram puni-lo e torná-lo um fantasma do fogo. Mais tarde, esse espírito se transformou em uma criança que se alimenta de óleo. E acredita-se que esse espírito, Traquinas, assume a forma de bebês, lambem o óleo das lâmpadas zandão e fogem. Portanto, as criaturas vagam por todo o Japão em busca de locais que utilizem lamparinas em vez de eletricidade. Olha que interessante. Espírito Traquinas, tipo, ele tem cara de bolacha? Ah, meu Deus do céu! Não, mas é... Eu nunca... Pra mim, Traquinas é uma bolacha. Ele é tipo um saci, então, né? Hum... É um... É um... É ele ficar pregando peças, assim. Sim, sim, sim. Aquele arquétipo do brincalhão e tal. Mas eu diria que você tá errado, Léo, que Traquinas é biscoito, não bolacha. Mas, de qualquer forma, vamos continuar aqui a discussão. Pode, você pode. Vamos, desculpa. Calma aí, eu sou roxo dessa porra e eu falo aqui que é essa porra e a gente vai continuar essa discussão. Mas o que eu mais eu acho interessante desses mitos japoneses, né? Que, obviamente, é o que a gente pode chamar aí de yokai, que seriam como se fosse monstros espirituais, né? Seriam, talvez, aí uma forma que mescla um pouco assombrações com criaturas mitológicas do Japão e tal. Que eu acho sempre muito interessante e eu acredito, eu gosto disso, que eles são muito criativos, né? Que é a criança, é a pessoa que roubava o óleo das lamparinas, os deuses foram lá, pá, transformaram ele no yokai e ele mantém aquela forma, né? Uma forma, eu não sei se... É que assim, eu por não morar, né? Que o Japão é aquela terra bem pra gente, né? Pros ocidentais, bem esquisita, né? Que eles sempre viveram na ilhazinha deles, né? Sozinho, então eles têm uma cultura bastante peculiar. Então, eu não sei qual tipo de arquétipo, qual tipo de lenda esse tipo de coisa se origina ou se é simplesmente algum tipo de mito um pouco mais voltado pra ficção do que realmente pra demonstrar algo da natureza, né? Porque aí você vê que, por exemplo, esse da lamparina, e a gente citou, em alguns dos nossos episódios, a gente citou um pouquinho disso que o Japão, por mais que eles estejam hoje em tecnologia, os yokais, né? As lendas, as histórias de terror, principalmente, elas se mesclam com a tecnologia. A gente tem aí, por exemplo, a Samara, que sai de uma TV, né? E não tinha TV dois mil anos atrás pra gente falar que ela sai. Outra é a lamparina, né? E por aí vai, né? E eu acho isso muito interessante como, além de ser rico, isso é algo que pra gente é muito diferente. Além disso, ela evolui com o que a sociedade está vivendo na época. E isso eu acho muito bacana. Cara, isso lembra muito Prometeu, hein? Esse negócio do Espírito Fogo roubar o óleo, não sei o quê. Apesar de ser motivos diferentes, isso eu lembro bastante. Sim, sim. Você falou a ideia de arquétipos, conceitos sim. Eu imagino que isso daí, se você for encontrar um padrão que se aproxime nesse caso, eu acho que pode ser desses seres de pregar peça. Que nem, né? Falou aí, tipo, o Saci, nosso, né? Gnomos, a coisa desse estilo, sabe? Eu acho que é o mais próximo sim que você pode categorizar, digamos assim. Sim. Mas do Japão, de fato, ele é bem peculiar. O que eu acho interessante, eu não conheço tão a fundo mitologia e cultura japonesa, mas do que eu vejo, e isso eu acho interessante, eles dão bem ênfase a esses conceitos que nós iríamos chamar mais de conceitos folclóricos. Mas mesmo assim, eles também juntam com o lado mais religioso e mitológico, né? A coisa mais grandiosa de deuses, assim. Mas ao mesmo tempo, eles mantêm esse conceito de espíritos, seres que estão ali do seu lado, né? De causando problemas, te ajudando, ou qualquer coisa do tipo. Então fica bem uma ideia de folclore. Tanto é que, aqui na lenda, a gente mostrou que é um espírito infantil. Não é de se duvidar que, de repente, em algum outro local, você vai ouvir dizer que ele é um demônio. Eu acho até um pouco errôneo a gente cair um pouco por esse lado, porque não tem demônio no Japão, né? O mais próximo que a gente tem de demônio... Não, então, não, isso que eu tô dizendo. Pra eles é diferente esse conceito. Então, em alguns locais, quando se passa pra capa ocidental, você vai ver chamado de demônio. Sim, sim, sim. Em outras vezes, você vai ser chamado de espírito. Mas isso mostra o quê? Que lá eles têm uma visão diferente, uma interpretação diferente dessas coisas. É, aqui não se passou pra uma inquisição, né? Pra um domínio da igreja católica, pra transformar todos os mitos pagãos, que pra... Se acontecesse no Japão, com certeza, não existiam mais yokais, né? Iam existir capetinhas em forma de guri que roubam óleo. Mas isso é bem interessante pra ver se é realmente conceito social. E que, assim, essa criatura, apesar dela ter essa característica da lâmpada se ligada com a lamparina, né? Com óleo em si, tem muitas outras muito parecidas com elas, só que fazem outro tipo de traquinagem, né? Que fazem um pouco dessa... A gente pode assemelhar um pouquinho com essa, talvez até com a lenda do Saci e tal. Que tem o Capa, né? Por exemplo, que é aquele bicho que parece um sapo com bico de pato com uma Vitória Régia na cabeça. É que tem casco de tartaruga? Exatamente. Tem casco de tartaruga e tal. Que ele seria um traquinas que afogava as pessoas e tal. E nesse caso, ele é algo até natural. Você imagina porque um mito desse acontece, né? Porque as pessoas se afogam e às vezes até sem motivo algum. Às vezes o cara que pesca durante 30 anos, um dia ele vai lá e se afoga e ninguém sabe porquê. Isso acontece. E por quê? Porque foi o Capa. E foda-se. É isso. A natureza é assim. Não é porque ele encheu a cara, bebeu bastante, né? Sim, sim. Lembra também o que o espiritismo fala sobre os espíritos zombeteiros, né? Que são esses espíritos que ele não necessariamente ele quer fazer o mal pras pessoas. Mas ele tá ali meio é tipo o espírito ruê, 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 né? Só tá pra zoar mesmo as pessoas e assustar esse tipo de coisa. Sim, com certeza. Senhores passageiros, pedimos que desliguem os seus celulares e outros equipamentos eletrônicos, pois iniciaremos o procedimento de aterrissagem no México. todos me dicen el negro llorona negro pero cariñoso então vamos falar aqui pro próximo a gente vai falar aqui da la lorona ou seria a bela da meia-noite no México Essa é uma... Mais uma vez, né? A gente mostrando a nossa tradição fantástica de fazer traduções ótimas, né? De la chorona a chorona, né? Que seria a tradução correta pra bela da meia-noite, né? Parece que é a mesma galera do Sessão da Tarde aqui com a tradução. Caraca, a lorona é chorona? Isso. E se pegar em inglês é o weeping the weeping no uma tudo tem a ver com esse sentido de chorar, né? Tinha um site porno aqui tinha esse nome mas deixa pra lá A gente vai falar que essa é uma figura conhecida no folclore mundial que na verdade representa aquele espírito da mulher que matou o próprio filho e tanto no México quanto aqui no Brasil Inglaterra, Estados Unidos Venezuela possuem alguma versão dessa lenda e a história mexicana diz que uma moça chamada Maria nome genérico mais impossível viveu em uma antiga vila do século XVIII famosa por sua beleza estonteante a garota desejava se casar com homem rico seus sonhos se tornaram realidade quando um fazendeiro abastado chegou ao vilarejo montado em um cavalo no princípio ele não deu muita atenção portanto a mulher também se fez difícil ele caiu no truque aquela garota insolente Maria Maria ele pensou sei que posso ganhar seu coração juro que casarei com ela logo tudo saiu compreendido por ela e entretanto a família do rapaz não gostou nada disso ainda assim seu marido a apresenteu com muito luxo e mimo e quando ela deu a luz à criança seu casamento desandou de vez o homem se tornou um bruto que não se importava com ela e abandonou para procurar outra mulher de sua própria classe um dia Maria pegou o marido com a bela mulher revoltada ela descontou a frustração nas crianças as afogando no rio grande ela contou o que fez para o esposo que abandonou desesperada ela correu pelas ruas e começou a chamar por seus filhos daí o nome chorona pouco tempo depois Maria cometeu suicídio e começou a assombrar o rio e gritar ó meus filhos etc etc em geral ela é considerada um espírito inofensível mas algumas histórias dizem que a moça também costuma sequestrar crianças à noite para substituir as suas olha aí não pode ser inofensível passou por tudo isso ela tem que ter algum problema algum perigo é interessante isso sequestra as crianças e tudo tem que ser assim se a espírita passou por isso é do mal tem que ser assim beleza então lógico acho que não tem nem muito o que falar como a gente falou é uma lenda até que meio bem classicão é bem clássico bem clássico daquela assombração que fez besteira e entre aspas foi amaldiçoada para sempre em viver em eterna agonia repetindo os fatos e etc e o interessante é que esse tipo de lenda acontece até no Japão também apesar de ser algo tão distante isolado culturalmente falando tem muito dessa lenda da pessoa que fez alguma besteira com o próprio garotinho da lâmpada lá e a partir daí é amaldiçoado para a morte inteira dele interessante eu só achei feio que é do México e não teve nada assim marcante aqui do México no máximo o nome Maria mas aí também podia ser de outros países tinha que ter alguma alguma coisa assim para marcar que é do México sabe esse estilo sei lá se fosse a roupa você quer cair no estereótipo isso sim Lobo Rito Sangreto você quer essa foto ô Mariachi cabrão sangue no zóio ela não falou que quem poderá me defender enfim e tem tem muitos relatos de pessoas crianças que desobedeceram os pais e aí saíram de casa à noite ou tentaram fugir de casa e aí tiveram que voltar porque viram essa figura da lourona vagando perto e tal e aí ficaram com medo e voltaram parece muito aquelas histórias que os pais contavam para os filhos para eles se comportarem não vai dormir tarde ou não sai de casa depois de determinada hora porque você pode ser sequestrado e tal e pelo que parece a história dessa mulher que supostamente afogou os filhos ele não sabe tem versão de que ela afogou os filhos tem versão de que ela simplesmente estava com um processo depressivo tão grande que ela nem tomava mais conta dos filhos e os filhos foram brincar no rio lá acho que é o rio de Santa Fé e aí se afogaram enfim e aí depois daquilo como você falou ela enlouqueceu e ficava chorando chamando pelos filhos e tal e daí nasceu esse mito depois quando ela morreu esse mito só foi perpetuado e as pessoas falam cara as pessoas falam que viram mesmo não eu vi eu vi eu vi mas aí assim eu quando era criança eu lembro de um episódio bem pequeno mas eu lembro desse episódio que eu acreditava em Papai Noel e aí eu olhei uma hora numa festa de Natal eu olhei pro céu assim e eu juro que eu vi a porra do Trenor só que cara é alguma outra coisa que passou pra mente uma luz de um avião uma coisa lá tipo um over é muito mais muito mais crível é e aí eu achei que é entendeu mas é aquela coisa você quer acreditar e aí qualquer pontinha vermelha que você viu ali você acha que é sim com certeza bem vamos pular pro próximo aqui devido a uma solicitação da torre de comando teremos que retornar ao Japão agora a gente vai falar da Futakutiona no Japão que faz parte do clã das zonas não clã em específico eu que estou dando o nome de clã mas que são várias zonas que tem diversos aspectos na cultura dos yokais quando eu era mais novo eu ia muito na zona deixa pra lá ai meu Deus ai meu Deus caiu o Rafael que não está aqui pelo amor de Deus Futakutiona significa mulher de duas bocas gente olha só em nome das nossas queridas lindas cheirosas maravilhosas mulheres que escutam nosso podcast eu vou pedir para que evitem piadas machistas por favor né vamos respeitá-las eu só estou rindo ninguém está falando por enquanto não só estou me certificando vá aqui né a gente tem um machista aqui escondido entre nós né além de até o satanista é machista não sei vamos lá dizem que ela é uma moça que na parte de trás da cabeça possui uma boca gigantesca com uma língua afiada que engole tudo que encontra o longo cabelo da criatura funciona como tentáculos que apanham os alimentos e escondem a deformação caso ela não seja alimentada começa a murmurar e ameaçar a garota ou também pode arranhá-la e torturá-la com a ponta da língua basicamente a segunda boca é o resultado de um feitiço há três versões para a história em uma delas a mulher deixou o próprio filho adotivo passar fome até morrer olha aí mais uma vez e portanto o espírito da criança amaldiçoou a madrasta com a segunda boca na lenda mais conhecida ela era a esposa de um homem avarento que percebeu que ela comia muito pouco apesar de egoísta ela ficou espantada pela falta de pedido da mulher até que o estoque de arroz começou a sumir um dia ele decidiu fingir ir para o trabalho e ficou escondido para observar a esposa para seu horror ele viu o cabelo da mulher se dividir na nuca revelando uma boca monstruosa outra mais aterradora diz que o marido estava cortando lenha quando sem querer acertou machado na cabeça da esposa algo uma atitude bem saudável pouco tempo depois o ferimento se tornou uma boca faminta curiosamente é um significado emblemático na aparência da segunda cavidade bucal dizem que ela é um meio de ventilar os desejos reprimidos das mulheres e o pokémon mawile foi baseado na lenda nossa isso é muito nova geração para eu conhecer deixa eu jogar aqui no google mas vamos comentando vamos comentando é bizarro é simplesmente isso que eu tenho a dizer é bizarro meu não conhecia esse daí e sei lá estou tentando falar algo que eu não faço nenhuma piada de mau gosto mas ok tem vários monstros em várias mitologias que a gente vê monstros de duas bocas em algumas mitologias a gente pode até associar a bebês que nasceu com policefalia com duas cabeças e tal pode ter surgido isso mas é interessante eu lembro eu sempre puxo um pouco a sardinha para a literatura que enfim eu gosto e tal mas isso me lembra um monstro lá que foi criado na peça a tempestade de Shakespeare que foi a última que ele escreveu ele escreveu a tempestade pouco dia depois ele morreu e tem um ser lá só que não é um ser não é um ser humano é mais um animal assim também que tinha duas bocas e aí só que cada uma falava era independente então cada um falava com um tom de voz diferente coisas diferentes e tal tinha personalidades diferentes aí isso me lembra que normalmente quando a gente tem esses mitos de um ser de duas cabeças ou de duas bocas normalmente eles tem comportamentos opostos comportamentos diferentes como se fossem como você falou algo reprimido uma personalidade reprimida um desejo reprimido que está ali se manifestando mas também eu não conheço a cultura japonesa para saber a origem desses mitos e tal mas eu não acho que se afasta muito disso não porque assim a cultura japonesa até hoje ela é extremamente machista às vezes até por exemplo às vezes a gente tem essas brigas que acontecem do feminismo da briga pelo direito da mulher pela igualdade de gênero e tal e a gente pode até pensar que para a nossa cidade de hoje não existe o que está muito mais reprimido mas o Japão ele é extremamente machista de por exemplo a mulher tem uns absurdos de que a mulher é a que vai cuidar da casa por exemplo acho que foi no Japão que uma hamburgueria não lembro se foi McDonald's se foi qualquer outra coisa lançou um aparato para as mulheres comerem hambúrguer porque é falta de educação a mulher abrir muito a boca isso é uma falta de educação então seria um aparato que você descartável que você ajuda a esconder a boca porque para morder o hambúrguer a mulher precisa abrir muita boca então assim é uma cultura extremamente machista até hoje então imagina na época desses mitos e lendas eram criadas então era algo realmente indiscutível eu acho que é bem realmente isso caramba não quero causar discórdia aqui mas normalmente quando você tem uma religião forte muito presente você tem um machismo muito presente também porque normalmente quem cria esses mitos essas religiões são homens por isso quando você brincou no começo não vamos fazer nenhuma piada machista enfim na verdade os menos machistas que são são os ateus e céticos mas é verdade esses mitos eu não sabia dessa história do McDonald's eu achei meio absurdo mas esses mitos em relação a mulher normalmente eles tendem a depreciar a figura da mulher até aquele mito de que a mulher comeu a maçã e por isso a humanidade foi expulsa do paraíso por que foi a mulher por que não foi o homem que comeu a maçã por que não foi um outro fator por que depreciar e colocar nela o pecado original enfim é da cultura mesmo nossa sim sim falando um pouquinho agora eu peguei aqui a informação correta não é o McDonald's vamos fazer aqui justiça até porque eu acharia difícil uma multinacional como o McDonald's fazer esse tipo de coisa apesar deles fazerem todo um estudo de mercado social para implantar suas lojas eu pouco imagino eles fazendo algo que realmente possa ter um impacto negativo tão grande é uma tal de deixa eu achar aqui é o Freshness Burger uma rede nacional deles lá do Japão e tal mas é realmente verdade isso que eu falei é tipo um protetor assim que você coloca para não deixar a boca ver e foi feito para mulheres em si não para os dois gêneros e você Leo o que você tem a achar desse tipo de coisa mais um aqui que de fato eu não conhecia mas é porque como eu falei o oriental eu não conheço muito mas é bem bizarro e mostra bem como lá tem outro como a gente falou daquele primeiro mito aquele primeiro monstro lá mostra um conceito que é bem diferente do nosso e o outro pelo menos eu ainda consegui encontrar um padrão ou mais um estilo do que eu já tinha visto dos orientais agora esse da mulher eu não conhecia mesmo me espantou achei diferente isso daí tem uma boca bem monstruosa mesmo a boca da cabeça sim bem simbólico também é isso 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 também está tentando encontrar a palavra é bem simbólico mesmo esse conceito com certeza está querendo dizer algo por trás disso sabe com certeza com certeza e assim é interessante também que não é só esse tipo de folclore da mulher em si da ona na verdade como toda base folclórica ela serve para explicar um pouco se a gente for pegar ela explica um pouquinho da sociedade da época também a gente tem diversas outras mas que não necessariamente falam sobre a cultura machista em si mas tem diversos outros espíritos inclusive alguns até muito parecidos com a a lorona do México por exemplo então assim a cultura de ocais femininos também é muito grande de maneira geral mas eu achei bem interessante e eu acharia a imagem dessa futacuti assustadora aquela coisa nível grito cabelo esvoaçante coisa do demônio coisa que me aterrorizaria com certeza e só para constar aqui curiosamente o pokémon existe agora eu lembrei dele e talvez eu acho que é o pokémon mais bizarro que eles lançaram da nova geração a gente vai deixar uma imagem no post cara eu nunca entendi muito bem o conceito pela primeira vez eu estou entendendo agora mas mesmo assim eu ainda acho o design dele muito bizarro mas beleza vamos passar para o próximo a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver senhores passageiros pedimos a todos que permaneçam sentados e com os cintos afivelados pois em alguns instantes iniciaremos o procedimento de aterrissagem na Irlanda bem agora terminando aqui o nosso podcast depois a gente vai falar a gente vai falar da FET da Irlanda e este seria um espírito doppelganger que utiliza esse conceito do duplo que toma aparência de alguém que está prestes a morrer ele pode assumir as características de uma pessoa amada e se passar por ela sem que você perceba alguns dizem que elas nascem junto com a gente e permanecem conosco sempre à espreita para assumir o lugar aparentemente o FET não é um fantasma pois ele imita a pessoa ainda viva ele só pode ser visto por quem está imitando ou também por todos os outros menos os humanos que ele está copiando sua aparição é considerada um presságio ruim de uma morte iminente novidade é entretanto se a réplica for vista durante a manhã mais do que a noite isso pode ser um sinal de uma vida longa porra que diferente né e como é a aparência dessa criatura afinal é idêntica a nossa né a pessoa que ela está copiando ou pode ser uma sombra uma sombra no caso um pouco mais folclórica na que lembra sua estatura característica física vestimenta que misteriosamente pode ser vista por seus amigos mais próximos e geralmente as pessoas que elas imitam costumam estar com uma doença séria e não podem sair da cama no século 18 e 19 os autores costumavam usar FET como meio de mostrar os erros para os personagens principais além disso se já teve a extrema sensação de ver alguém idêntico a você na rua provavelmente deve ter sido essa criatura olha só mas eu gostaria de iniciar a discussão falando que o mito do doppelganger é algo que a gente vai falar aqui vai ter um episódio próprio para doppelganger mas que beleza vamos falar aqui um pouquinho vamos dissertar aqui um pouquinho o que vocês acharam eu não conhecia por esse nome FET eu sempre conhecia por doppelganger porque é duplicata eu ouvia até mais duplicata do que esse FET não conhecia é interessante que ele é bem está aí na Irlanda ele é bem clássico desse conceito de ser europeu na idade de média eu já vi algumas coisas assim eu já ouvi falar que ele está muito ligado a conceito assim de seres estilo gnomos aquela coisa é espiritual mas aquela coisa meio da floresta uma coisa nesse naipe não necessariamente claro que em alguns locais vai transformar em demônio na idade média tudo virava demônio mas não necessariamente um demônio muitas vezes mais um espírito da floresta algo do tipo um ser mais natural principalmente também da Irlanda então lá é comum ter conceitos assim uma dúvida que eu sempre quis ter é dizer ouvinte se você aí já encontrou um do doppelganger e já viu na forma original dele não igual a você eu queria entender como que é a forma original sabe eu nunca vi uma descrição desse naipe o que você falou do gnomo ele parece mais na verdade quando os mitos se juntam porque até se você for ver ligado a morte esse tipo de coisa não faz nem muito sentido ter um aspecto florestal se você está ali no meio das pessoas mas beleza só para constar assim mais ou menos mais ou menos porque muitas vezes os que dava essa coisa de trazer a morte muitas vezes é animais não florestal no meio ali da floresta mas tipo aquela floresta que está perto ali da vila sabe ali tem um doppelganger que vai entrar na vila e vai causar confusão mas nesse aspecto sabe e lendas dessas de vilas de cidades que ficam próximos a locais mais naturais não um centro urbano de fato sim cara tem uma você comentou aí que autores do século 18 e 19 usavam esse conceito e tal isso me lembra um livro de um autor que é o meu escritor favorito que só um parêntese aqui porque as pessoas acham que eu sou ateu na verdade eu não sou ateu eu sou politeísta eu acredito em Darwin eu acredito em Newton eu acredito em vários deuses que para mim explicam o universo olha a arrogância humana olha o monóptero nossa senhora uma beleza não sério e um deles é Dostoyevsky é o meu escritor favorito e tal e ele escreveu o segundo livro dele chamado O Duplo e conta a história é muito 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 bizarro é muito nonsense mas é muito bom ao mesmo tempo que conta a história de um cara que era tipo sei lá um zero à esquerda ninguém nem ele trabalhava no lugar há sete anos ninguém notava que ele que ele trabalhava naquele lugar ninguém nem sabia quem ele era e tal e de repente aparece um outro funcionário lá contratado novo que é um cara super popular e tal que já ganha a simpatia do chefe de todo mundo que é exatamente a cara dele e ninguém percebe que é a cara dele porque ninguém percebia que ele existia esse cara depois eles ficam meio que amigos assim existe um certo conflito mas eles meio que ficam andando juntos e tal e o cara vai tentar mostrar o que que ele tá fazendo de errado tipo assim ele tem uma garota que ele gosta não vai lá chama ela pra sair você tem que se comportar assim 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 enfim dando só um spoiler no final do duplo dele até passar a perna nele não eu vou lá mostrar como é que faz vai e pega a menina que ele tava afim enfim mas é tem vários autores e tal realmente que falam que tem esse conceito é bem interessante mas eu recomendo esse do Dostoyevsky olha eu gosto muito dessa do mito do Doppelganger porque eu acho que ele é diferente né não na verdade ele é igual pariu tá bom gente é tá bom né então é isso vamos fechar aqui tchau gente até a próxima mas falando cara assim ligando um pouco a o espiritismo a gente pode aí fazer um paralelo com o que a gente tem aí sobre o mito né extracorpóreo né que a pessoa na verdade ela tá na cama mas ela sairia em espírito né ou até mesmo até mesmo saindo um pouquinho desse lance de espírito né você tem aquele mito que não é mito né chega até a ser uma verdade comprovada de que pouco antes de morrer uma pessoa moribunda ela ganha um pouco mais de força então imagina lá que a tua avózinha com câncer terminal um dia antes dela morrer ela ganha uma misteriosamente uma força do além levanta na cama fala com todo mundo vai depois vai pra cama e morre sabe tem muitos desses relatos em hospitais e etc então as vezes pode ser isso né a pessoa tá tão acostumada com a pessoa de cama com a pessoa moribunda que essa extrema mudança de uma maneira tão repentina e rápida e logo depois a morte da pessoa pode pra mim faz todo sentido ter uma ligação com esse tipo de folclore assim como também esse mito de você sair do seu corpo né dar um rolê por aí né algumas pessoas que talvez tenham uma mediunidade exarcebada consegue identificar consegue ver e não identificar que você morreu ou que é outra pessoa senão você mesmo e também tem muitos desses relatos até mesmo da própria igreja né que se a gente for levar um episódio muito bacana que gravou um pouco sobre isso sobre bilocação que foi do GeekVox eu vou deixar aí no post eu gostei muito do episódio deixo aí de recomendação e tal se vocês quiserem saber um pouquinho mais disso mas o que eu acho é que ele é muito menos folclórico e muito mais algo que a gente pode até levar pra nossa atualidade do que qualquer outra coisa assim eu me atrevo a falar né eu não sei se tem duplos por exemplo da Grécia Antiga ou coisas mais antigas mesmo do que a própria Idade Média ou algo nesse sentido o que vocês acham? Ah, tô tentando lembrar aqui algum mito assim de cabeça eu não lembro mas não se seria desduvidar que tenha qual que é o tem a figura é Elias tem a figura bíblica que ele aparece ao mesmo tempo em dois lugares agora eu não tô lembrado agora de quem que é mas eu sei que tem na bíblia também isso daí é um mito que também existe no grego tem muito questão de metamorfosear de tornar a forma porque eu acho que na duplicata a base dele não é nem muito da onde ele é quem de fato é é mais esse conceito algo que consegue se tornar igual a você esse é o que desse monstro desse ser então não é de se espantar que você encontre em diversas culturas tudo ou mantendo essa ideia da metamorfose sim, com toda certeza é isso vamos pular pra uma conclusão alguém tem mais uma conclusão a fazer? concluir que a gente falou dos monstros de segundo escalão em questão de criptozoologia não falando mal não falando mal até legal sabe muitos daqui eu não conhecia porque criptozoologia eu apesar de torcer um pouco o nariz de como levam ela mas é um conceito interessante de você estar mostrando esses monstros mas em certos aspectos fica meio batido que é o Lagunés o Iete tudo esses assim aqui não eu achei interessante isso a gente pegou uns bem desconhecidão é, não vou nem falar que é um segundo escalão a gente pode falar que é tipo Indie, né que agora tá na moda Indie, isso boa, boa, boa gostei são os monstros Indies da criptozoologia hipsters, né os hipsters isso mas eu acho bacana eu acho bem interessante e falar que a criptozoologia ela já teve sim um papel muito fundamental pra ciência principalmente no começo do século XX final do século XIX porque tinha muitos entre aspas mitos que nós pensávamos ser lendas na época em que se comprovaram como verdadeiras como o dragão de Komodo ornitorrinco esse tipo de bicho ninguém sabe se era lenda ou verdade vai um viajante pra terras distantes e volta falando que tem a porra de um guaxinim com bico de pato com rabo de texugo que bota ovo tem veneno e o cospe ácido solta laser pelo rabo porra e aqui a logomarca de podcast, né é nossa ornitorrinco olha aí mas só falar rapidinho da criptozoologia é que assim o conceito dela a ideia dela pra mim seria até louvável mas assim o que ela poderia fazer de forma séria eu imagino é o que a biologia faria também, sabe por isso que eu não gosto muito de aceitar ela como uma ciência claro, não é de fato não é ciência não, aceitar como uma ciência não tem como, né cara eu vejo como algo assim não como uma ciência mesmo mas não o que eu tô querendo dizer assim só reformular pra ficar mais claro cara, seria interessante você ir num local mais distante é que agora a Terra já tá meio que toda descoberta mas você ir em cavernas em locais distantes pra tentar ver seres diferentes seres que de repente tem ali uma lenda né e pô, será que não existe mesmo? vamos tentar ver como que seria pro monstro pra esse ser estranho poder sobreviver mas aí a biologia já faz isso, né você vai tratar com conceitos biológicos, né sim mas aí é bem interessante porque porque hoje em dia até acontece mas acontece com pequenos insetos pássaros, né passarinhos pequenos rãs exóticas, né que a gente não tinha catalogado e de repente aparece no Cafundó das Amazônas aí só que eu falo que tem um lugar ainda que a gente não tem tudo, cara que é que talvez o mais provável que saia um monstro desses aí que a gente fala de criptozoologia monstro do Lagunés do Bloop com certeza são os oceanos, né cara porque a gente conhece mais o espaço do que o nosso próprio oceano, né e por exemplo a lula gigante ela só foi descoberta comprovada nos dias atuais assim era lenda até então, né e hoje você sabe que ela existe descobriram um novo peixe, né abissal esses tempos atrás sei lá esse mês agora descobriram outro abissal bem bizarro então e é aquele negócio, né a criptozoologia quando prova que tal ser existe ele sai da criptozoologia e vai pra biologia exatamente bem, é isso galera espero que todos vocês tenham gostado a gente vai falar muito mais sobre criptozoologia em vários outros episódios espero que vocês tenham gostado dessa temática principalmente nesse cast que a gente pode falar mais um pouquinho sobre listões, né que a gente pode falar um pouquinho dos mitos folclores, né com os casos um pouco bizarros e tal a gente não falou tanto assim sobre algo que aconteceram com pessoas em si mas é um tipo de formato que particularmente eu curto, né então deixem sua opinião deixem o seu ter seu compartilhamento se vocês curtiram é... embaixo do vídeo vocês vão ter o botão de curtir não, brincadeira é... se vocês curtiram vocês mandem e-mail e comentários então vamos agora pra nossa leitura de feedback e até o próximo episódio e começamos aqui agora mais uma leitura de meios e comentários do nosso mundo freak confidencial espero que todos vocês tenham gostado do episódio que vocês acabaram de ouvir, né mas agora a gente vai se voltar pro nosso anterior que foi o número 30 de maçonaria olha, nem tinha me ligado que de maçonaria foi o 30 passando rápido já e antes de mais nada antes de mais nada recadinhos bem rápido rápido, rápido, rápido primeiramente se você quiser mandar um e-mail contato arroba mundofreak.com.br ou então você vai no nosso site no mundofreak.com.br e você vai na nossa página de contato onde você preenche todo o nosso formulário e a sua mensagem cai na nossa caixa de entrada e também se você quiser participar um pouco mais desse momento também você pode deixar o seu comentário no Facebook que se ele for postado em até uma semana antes do lançamento do anterior quer dizer, do próximo olha aí, eu estou ficando maluco é muito provável que você entre então, sem muito mistério galera outra coisa se vocês quiserem participar um pouco mais da discussão lembrando a todos que a gente tem o nosso grupo do Facebook onde nós temos discussões avassaladoras muito legais e que, vez ou outra eu anunciei alguma coisa bacana como, por exemplo a promoção de que alguém vai poder participar aqui do Mundo Freak escolhe o tema e foi uma promoção rápida aí que a gente alcançou 300 participantes do grupo então fica aí o convite caso você queira participar da promoção a gente tem aí uma semaninha aí entre o nosso grupo todos os links vão estar no post além, é claro das nossas redes sociais em que você pode seguir-nos e receber o episódio no conforto do seu lar também uma coisinha que pouca gente percebeu na maioria dos nossos posts a gente tem aí uma assinatura por e-mail ou seja toda vez que sair um episódio você vai receber no seu e-mail na sua caixa de entrada um anúncio que nós estamos tal qual um arauto anunciando a nossa chegada e bem facilmente tem umas instruçõezinhas aí você recebe assina por e-mail tudo certinho então antes de terminar aqui esses anúncios só gostaria de avisá-los que as camisas camisas irão atrasar um pouquinho só provavelmente elas estarão em janeiro no ar isso tudo vem por causa da pesquisa de mercado né a gente quer sempre deixar o menor preço a maior qualidade e pra isso a gente tem que sacrificar um pouquinho de tempo né então eu queria lançar um pouquinho antes do natal principalmente porque a galera tá com o 13º e tal mas antes lançar um pouquinho atrasado do que lançar corrida e acontecer algum problema né acabar algum problema de qualidade ou problemas de envio problemas no site esse tipo de coisa tudo tem que ficar nos conformes pra todos vocês então galera conta aí com a colaboração de todos vocês aí que tão aí pra gastar o seu 13º guarde aí ó vou dar a dica vou dar a dica guarda pelo menos pelo menos pra preço da camisa mais frete você com certeza menos de 50 reais você já vai tá levando então você guarda aí guarda o seu dinheirinho que provavelmente você vai receber no site lembrando a todos que a quantidade vai ser bastante limitada então galera é aquilo anunciou corre pra comprar porque aí só na próxima leva porque obviamente o investimento é pesado então aos pouquinhos aos pouquinhos a gente vai galgando aí maiores quantidades maiores estampas e por aí vai então vamos agora finalmente para os nossos comentários estou aqui mais uma vez com Marcos nos ajudando aqui na nossa leitura opa vamos lá e também olha aí Adriano Mello que participou com a gente e que tá com mimimi porque ele fala que eu não leio os comentários dele pois é tô aqui agora com o microfone novo né quero ver quem vai falar que eu tenho voz fina agora voz grossa olha aí tá bom e temos aqui a presença ilustre do grande Thiago Miro do Telha Cash obrigado rapaz eu nem com microfone bom fico com voz grossa é filho eu sei como é que é isso a voz aqui de Leleste Carioca é complicado tô pensando em colocar um daqueles sabe quando os sequestradores ligam pra família tô ligado tô pensando em comprar um desse é pois é né eu tô pensando em colocar e vamos ver como é que vai ser então galera antes de a gente começar aqui a leitura de comentários gostaria de perguntar se vocês escutaram o podcast se vocês tem dê aí o feedback de vocês agora o prestígio de vocês aqui no ar aqui dando o feedback ao vivo eu posso dizer que eu escuto todos os mundos free confidencial mas eu ainda não ouvi o 30 de maçonaria olha olha aí vou tá perdoado ô cara tá perdendo hein tá perdoado porque já ajudou muito o nosso site tá com muito as na manga esse Thiago Miro e você Márcio o que tu achou? eu achei muito bom cara já acompanho o Deodeb há um bom tempo por causa do da rotina de RPG e até por causa do tema que ele trabalha que é um dos temas que eu estudo também academicamente falando então eu fico muito feliz de observar e ver que ele sempre tem uma oratória uma narrativa que é pra facilitar é pra deixar o místico desmistificado sabe trazer ele pra uma coisa mais real mais objetiva mais próxima das pessoas entenderem pra ver que não é só de ósculo obsceno que a maçonaria é feita que é a famosa história de que beijam o cu do bode coisa e tal é muito legal cara eu achei incrível é o que? a maçonaria ou beijar o cu do bode? os dois beijar o cu do bode é bom eu acho que outra coisa que eu queria falar pra galera é que principalmente se for de São Paulo se não for também tem sempre algumas palestras do Deodeb próxima que são bem legais pra quem gosta disso principalmente as de tarô e de cabala que é uma coisa que ele manja pra caramba olha olha aí olha aí quem vai tirar as cartas pra mim eu leio o tarô hein cara sério? cara irado cara me falaram isso no grupo e eu tô achando cada vez mais que é verdade cara eu vou montar a escola Xavier para jovens super místicos e eu estou me cercando de pessoas que fazem magia cara então se você tiver mediunidade se soltar bola de fogo você procura a gente que a gente vai abraçar todo mundo pô cara a minha esposa também lê tarô ela vê direto aqui na internet só que ela tá falando que vai ficar grávida já tem uns dois anos e até agora nada olha isso aí na verdade é indireta pra você Adriano eu não queria falar nada mas não seria até legal a gente fazer um mundo freak sobre tarô porque eu realmente acho acho interessante mas eu não consigo entender a mecânica muito bem porque tirar a carta qualquer um tira né a questão é interpretar o que tá ali é é um pouquinho diferente do Búzios porque o Búzios ele vai trabalhar mais com sim ou não e uma interpretação da provável representação entre aspas energética do orixá ali mas o tarô ele já trabalha com arquétipos muito mais básicos e simples né pra humanidade porque são arquétipos que formaram a sociedade ocidental então é bem legal é bem legal bom então teoricamente se eu tirar o tarô duas vezes o meu futuro vai se alterar? não o que acontece é que no tarô não lê futuro ele lê possibilidade então depende também do tarô que você tá lendo se você for ler o tarô de Marseille aquele tarô clássico com 22 cartas aquilo lá é tipo assim uma lição de vida então ele é muito filosófico fala sobre lições de vida sobre objetivos essas coisas assim se você que é picuinha tem fulano de tal quer dar pra mim fulano de tal quer isso eu tô sendo traído vou ganhar dinheiro é tarô cigano que é mais cartas é uma leitura diferente e se você quiser uma leitura mais completa e mais específica você tem que usar todas as cartas do tarô que são 70 cartas 70 e poucas cartas eu sei ler os três eu ainda tô um pouco mais ou menos nesse de 70 e tantas cartas mas arcanos maiores e tarô cigano leio já há um bom tempo olha aí olha aí várias informações Adriano o que você achou disso tudo achou do episódio o meu comentário eu coloquei coloquei aqui né mas já vou dar ele então eu achei muito legal a entrevista gosto muito também do Marcelo os trabalhos dele com RPG já falei isso na outra participação dele eu acho que ele tem uma desenvoltura muito boa no assunto eu acho que ele fala muito bem ele passa as coisas assim de uma maneira bem objetiva eu só tenho um pouquinho de dificuldade de acreditar no que ele fala Adriano sempre Adriano não não é assim eu acho tudo muito legal mas principalmente na parte histórica que ele disse e você você também concorda comigo né André é muito roteirinho de Assassin's Creed cara tipo o cara pega lá tudo que aconteceu na história aí pô aquele grande acontecimento não tinha um maçom lá ele tava ali foi ele que por trás que maquinou tudo quer dizer todo grande evento tinha um maçom lá atrás como ele vai provar isso não vai ter como provar então acredite se quiser né eu tenho um pouquinho de dificuldade de acreditar olha mas com relação a isso com relação a isso não não é questão de de defender esse tipo de argumento não necessariamente o maçom vai agir né vai ser vai ficar a par vamos falar assim né vai ser a força motriz que vai por exemplo encaminhar uma revolução ou algo nesse sentido né como é dos templários né mas que se você imaginar que eles estão em qualquer escala de poder já há alguns séculos eles meio que que estão lá dentro sendo testemunhas ou não né não necessariamente agindo como força motriz né como ele mesmo disse o documento mais velho é de 1700 e pouco não é isso? isso aí se não me engano 1700 e pouco mas quer dizer é o primeiro documento que tem mas ele disse que antes disso eles já agiam nos bastidores e tal e como vai provar isso? não tem como provar talvez com esse a partir de 1700 eu posso até acreditar que tem documento tem o que agora antes disso eu acho que é só uma construção pra dizer que eles são tão grandiosos assim realmente sinto uma dificuldade em acreditar não não tô falando que é mentira nem nada disso mas eu acho que vai ter muita gente que vai concordar comigo que o pessoal pode pegar e cada um fala o que quer né agora se vão acreditar ou não e eles também não tem como provar né Adriano quem aí estiver tiver com a minha opinião do Adriano deixa nos comentários né vamos ver aí aqui as opiniões a gente pode pode fazer aqui um milhão de opiniões e quanto mais né diferente for mais enriquecedor é a nossa leitura de meios e por isso a gente vai finalmente começá-la né vamos começar aqui com o comentário do Gianmarco Menegussi escanglid o meu dedo céu escagliante escagliante basta a mãozinha de italiano que você consegue ler mas é automático o nome de italiano é mão pede a mãozinha porque o estereótipo é isso aí é e ele fala o seguinte cara esse podcast é muito bom fico mais ansioso que o Nerdcast muito bom desde a introdução sonoplasti conteúdo parabéns olha que bacana é muito legal saber que você gosta muito da gente fala que nós somos os melhores do Brasil eu não discordo eu não discordo mas muitas pessoas podem discordar quem não sou eu não estou aqui para discutir isso mas muito obrigado obrigado aí pelo elogio pelo comentário eu elogio junto com ele que realmente a proposta do mundo free confidencial é muito foda e eu não lembro de ter visto um podcast com essa temática antes eu arrisco a dizer que nós somos o melhor podcast sobre esse tipo de assunto até porque nós somos os únicos uma coisa que eu tenho certeza é que eu tenho o melhor podcast da zona norte do Recife eu me retira o André abriu um parênteses com a sonoplastia que ele falou que realmente está muito legal e pô quando o cara colocou o Skyrim ali de lobisomem foi muito foda então fica a dica aí colocar mais um pouquinho de coisa de game que eu acho que ficou bem legal as referências são muito legais eu queria eu até esqueci de falar com o Guilherme mas a trilha de maçonaria cabia muito a trilha do Assassin's Creed 2 que são aquelas temas lá de Veneza da Renascença e por aí vai inclusive eu peço pra ele então colocar aí sobe a música tema aí do Assassin's Creed 2 que é obra-prima da Ubisoft do melhor Assassin's Creed que teve então continuamos aqui Marcos Leia do Paulo Paulo Gomes não concordei com algumas paradas faladas sobre a igreja evangélica mas como já diz o ditado opinião é que nem bunda cada um tem a sua e dá quem quer sucinto né sucinto bem sucinto Paulo essa foi uma das minhas preocupações com relação ao podcast não que a gente já não tenha sido claro com isso várias vezes né quando a gente fala aqui dessa entidade mística a igreja chata né a gente sempre tá falando daquela igreja sabe aquela quando você liga a tv de madrugada então a gente tá falando dessa parada nada impede de que existem outras igrejas evangélicas que não tem nada a ver com isso inclusive dentro da equipe do Mundo Free que a gente tem dois evangélicos e eles não são nem um pouco chatos né isso é tudo uma questão do compromisso né e é claro que pra alguém de fora ouvir pela primeira vez pode até pensar que a gente tá generalizando mas eu sei que você Paulo já escuta a gente há algum tempo e sabe que a gente tenta não generalizar né então é basicamente isso então é aquilo né se você você pode crer em qualquer coisa cara você só não precisa ser babaca contanto que você não seja babaca você pode ser ateu você pode ser satanista você pode ser crente você pode ser evangélico católico místico soltar bola de fogo dar duplo twist carpado que tá tudo certo eu acho importante assim ressaltar que o que foi falado muito é a opinião do convidado também né cara então o Marcelo Del Débio ele tem aquela opinião com relação a igreja evangélica também não quer dizer que o Mundo Free que tenha também né se fosse algo realmente inapropriado que eu tivesse sentido que fosse aquele tipo de preconceito igual alguns ateus tem né de demonizar qualquer tipo de religião esse tipo de coisa eu não me nego eu geralmente corto a maioria das coisas que são levadas um pouco mais pro pejorativo mas eu conhecendo o Marcelo do pouco que eu conheço do Marcelo eu sei que a briga dele com essa falange vamos falar assim dessa partezinha de certas igrejas com ele já é de longa data então eu nem eu sei que o cara não tá generalizando de forma específica né mas vamos lá e era legal de falar também que quando ele ele tá expondo realmente a opinião dele não é a opinião da maçonaria até polêmica por um minuto falo como alguém que estudou teologia a gente tem em algumas denominações uma em especial do meio evangélico grande parte do alto escalão dela é maçom então você vê que não é a opinião da maçonaria quanto a isso e também deixar como você falou sobre a opinião do Del Débio pelo que eu entendi ele não critica ele critica a igreja que faz disso um negócio que faz disso um comércio excessivo porque tem até um outro momento ou foi no podcast mesmo que ele fala a respeito sobre algumas religiões onde ele sabe que o cara tem o trabalho dele o cara tá ali porque ele faz porque ele gosta porque ele acredita na fé daquilo e esse cara tá certo o problema é aquele que usa de má fé pra se aproveitar daqueles que tem uma cultura um pouco mais difícil de desenvolver ou acreditam mais facilmente do outro aquele que vende a esperança esse cara é o problema de acordo com o que eu entendi dele com certeza é o problema de todo mundo infelizmente eu fui evangélico por 3 anos e você imagina aquele estereótipo do crente chato que não faz nada da vida além de querer pregar para as outras pessoas eu fui esse tipo me arrependo muito de ter tido esse período na vida mas me serviu também para aprender muito sobre a lavagem cerebral que ocorre com as pessoas que estão dentro de uma igreja evangélica essas igrejas que tem esse tipo de pastores que transformam a igreja no comércio inclusive tem um telhacast excelente em duas partes sobre isso né Tiago é o episódio 62 e 63 o comércio da fé parabéns esse foi muito bom mesmo a gente vai deixar o link aí no post para se vocês ficarem curiosos que foi realmente um episódio super respeitoso e que não teve medo de falar a verdade eu concordo com tudo tudo se bem que eu não lembro de tudo do podcast mas eu digo que eu lembro de tudo então eu estou lembrando de tudo eu concordo com tudo é isso aí Tiago Lê da Lúcia Fernandes a Lúcia Fernandes muito linda você Lúcia você falou olha esse Tiago gostei bastante principalmente porque sempre tive interesse sobre o assunto mas sempre que pesquisava parecia algo do capiroto mas isso é o que colocam na cabeça das pessoas porque a maçonaria é envolta em tanto mistério que todo mundo fala que é do diabo sim para falar a verdade a gente pode até brincar um pouquinho com isso e tentar pensar porque toda vez que a gente coloca a maçonaria provavelmente no Google Images se você colocar agora no Google Images de maçonaria você vai achar diversos tipos desse tipo de falácia da maçonaria ligando com satanismo esse tipo de coisa e se você for pensar como funciona o algoritmo do Google de qual a maior quantidade de posts que são acessados que são divulgados o Tiago que é SEO deve até falar melhor que eu mas como a população evangélica de certas igrejas é muito maior e tem todo aquele lance de descoberta o que tem por dentro da maçonaria vamos divulgar para acabar com isso é muito maior do que uma possível divulgada de cunho um pouco mais inteligente isso aí não vai nem pela quantidade de posts é mais ou menos assim se você procura maçonaria e encontra algum post relacionado ao diabo ao bafomé e você entra aquilo conta como um registrozinho para esse tipo de busca esse post foi relevante a pessoa entrou lá não voltou para buscar ela encontrou o que ela queria milhares de pessoas fazendo isso faz com que aquele post se torna mais relevante para aquela tipo de busca então quando você joga hoje em dia maçonaria e vai aqui no google images dentre as primeiras imagens tem lá coisa do diabo tem comunismo fogueira tem até o baroque do seu genérico então eu concordo com o que vocês disseram mas pode ser isso ou não mundo frico é isso daí esses rituais que eles fazem que o Dedev não pode falar o que foi pro ar não foi tudo que a gente conversou ali se não saiu pro ar foi porque realmente não podia mas eu entendi muito bem como funciona mais ou menos assim e eu garanto aqui pra vocês que não tem nada de sacrifício de crianças e beijar de bode cara não tem nada e como eu vou saber se você não entrou pra maçonaria Andrei cara é muito simples eu sou pobre filho eu sou eu não tenho dinheiro pra nada nessa vida cara se tivesse sei lá eu não tenho nem dinheiro pra comprar um balde pro KFC vou entrar em maçonaria aonde e aquele hobby deve ser caro né cara aquelas roupinhas não deve ser barata não vocês escutaram o que o Marcelo falou né é algo extremamente caro né então faz parte da sociedade deles e quem sou eu quem sou eu pra julgar vamos lá então continuar aqui os comentários Robson Lima olá pessoas mais um ótimo episódio gosto bastante das participações do Del Débil ele sempre traz muita informação interessante sobre o oculto um ponto que não foi muito comentado e que deixou curioso para saber a opinião dele é sobre os elementos sobretudo visuais de maçonaria inseridos na mídia como filmes séries, clipes, desenhos etc muitos desses são recheados de simbologia maçônica e há várias teorias conspiratórias a respeito então fiquei curioso para ouvir uma opinião com mais credibilidade não mais é isso um abraço para todos e fica aí a minha sugestão de pauta experimento Filadélfia e a rádio russa né que a gente tanto fala aqui em breve especial Rússia para todos vocês regados a vodka e misticismo é então sobre essa coisa da simbologia é é que aquilo né muita coisa o Marcelo não pôde falar mas é certa e grande parte da cultura pop na verdade ela se banha mais com o que é dito sobre maçonaria do que exatamente de algo da maçonaria em específico então você mais vai ver aqueles símbolos mais recorrentes como pirâmide olho né esquadro compasso né que são as coisas mais comuns e que já caíram já na cultura pop do entretenimento então e assim eu duvido que realmente tenha um significado do tipo vamos transformar nossas crianças em maçons não eu acho que se for deve funcionar exatamente como a gente conversou um pouquinho sobre a Inglaterra e sobre algumas igrejas de que você deixa ali uma assinatura maçom né não que tenha um objetivo em específico é mais como se fosse um easter egg né do grupo vamos falar assim né eu acho que é mais ou menos isso os maçons não querem dominar o mundo como o Dan Brown fala a gente chegou até a comentar um pouquinho né cara esse Dan Brown ele fuma muito craque cara não é possível as coisas que ele faz né pra escrever os romances não tem nada contra os romances dele nem nada mas é aquele tipo de coisa até meio gratuita né vamos pegar a cultura popular né sem tanta investigação assim e vamos lançar no romance funciona pra ele ah mas então mas então né a primeira página de todo o livro do Dan Brown tem lá dizendo que é uma obra de ficção que a galera toma como realidade ah a galera pula isso fácil hein é pois é né a gente não pode reclamar né tá lá vou achar uma dica pro cara que fez essa pergunta sobre simbolismo tem um livro acho que o nome do cara é Colin Dyer ele é da ele escreveu pra Madras Editora que é acho que o simbolismo na maçonaria ou a maçonaria e seus simbolismos o cara é um pesquisador e ele faz um levantamento sobre a origem dos símbolos porque que ele usa e você vê que a própria maçonaria não criou os símbolos eles juntaram coisas que representam que acharam interessantes né e foram fazer uma grande bricolagem sobre isso até interessante ficar aí pra galera que quiser dar uma olhada exatamente são até mesmo símbolos até como a gente sempre fala aqui arquetípicos né não é algo que eles criaram né por exemplo a pirâmide pode significar um milhão de coisas né inclusive de que eles talvez vieram do antigo Egito olha aí não eles em si mas o conhecimento né as ideias né a gente sabe que na na renascença foi revivido várias dessas culturas e vários desses conhecimentos através das artes né da arquitetura esse tipo de coisa e eu não duvido que tenha esse simbolismo mais pra voltar pra essa área do que mudar a cabeça das nossas crianças e fazer com que comam um McDonald's em algum desse sentido vamos lá próximo comentário Marcos Léo Bruschi fala galerinha caramba gente que episódio foda pegaram um cara que manja muito sobre o assunto a explicação ficou bacana foi feita pra quem quisesse entender melhor sobre o tema gostando ou não quando eu morava no litoral aqui em Santa Catarina certa vez eu fui convidado pra participar de um grupo da Associação Paramassônica Juvenil que é um grupo dos filhos dos maçons não sei se esse grupo é normal em todos os lugares terem mas aqui eles tinham sim Léo é normal todo lugar que tem uma loja maçônica normalmente tem um grupo paramassônico e tem os Demolay e eles faziam muitas viagens e tal parecia ser algo bacana mas por ignorância minha e por não ter conhecimento sobre o assunto por achar que é alguma coisa do demônio acabei não aceitando o convite e coincidentemente a galerinha desse grupo se afastou de mim rapidamente ou seja era praticamente um teste pra ver que tipo de pessoa eu sou não aceitando o convite pois só questão de tempo pra cortar a relação minha única reclamação é que na hora de pegar pra capar de falar dos rituais secretos bacanas o cara diz que não pode falar desculpem mas isso foi um corta tesão incrível se a parada não tem nada relacionado ao demônio por que não se o que fazem lá é tão legal por que não pode ser falado e se falar o que acontece só isso mesmo no mais ótimo programa abração cara por que as pessoas tendem a acreditar que só porque uma coisa é secreta é algo do demônio né cara não não tem nada disso mas é a questão deles exatamente sei lá na sua empresa o chefe tem ali a reunião dos acionistas tem a reunião disso e daquilo e não é todo mundo que participa isso é comum você pode levar isso pra qualquer escala social que você estiver e não é oculto não cara se você procurar até nos livros da Madras você vê livros que essas maçonarias não regulares que são as que não são associadas a grande loja da Inglaterra eles compram um livro tem muita boa vontade conseguem o tempo e faz essas pseudo maçonarias também não oficiais que as vezes tem gente muito legal nelas também então não é oculto é só saber onde procurar é que na Wikipedia não tem né exatamente mas vamos lá Adriano leio do Ricardo Olá X-Files excelente essa entrevista com o Marcelo Leodébio agora eu vou ser sucinto nesse comentário 1. Não sou maçom pra confirmar se é verdade mas na peça Flauta Mágica de Mozart que era maçom o personagem Tamino passa por todos os rituais de iniciação na maçonaria retratada na peça como a Ordem do Sol e 2. Quando falaram do cumprimento secreto dos maçons pensei em Monty Python é Monty Python é incrível né tem uma esquete dele falando sobre isso né de como eles se reconheceriam é muito engraçado como identificar um maçom né que eles ficam com uma perna só da calça dobrada até o joelho é cara é muito muito cara eles são demais né e sobre a peça então eu não tenho essa confirmação nem se Mozart era maçom mas como a gente falou né é um tipo de esquematizado que você pode replicar pra qualquer tipo de coisa né não só pra uma peça em que você vai escrever em que vai representar alguma ordem fictícia só pra dar um pouquinho mais de veracidade mas você pode fazer como a sua empresa como a gente comentou até mesmo no podcast né diversas organizações chupam um pouco desse conhecimento dessa forma de organização porque parece que dá certo né é algo bem assertivo a maçonaria reconhece o Mozart como parte dela assim como maçom se eu não me engano tinha até uma foto esses tempos aí no facebook que diziam ser o hobby o paramento dele e a peça a flauta mágica você acha até ela pra assistir no youtube ela tem muito simbolismo maçom mas tem mais forte ainda simbolismo sobre a cabala a cabala hermética que é essa mistura da cabala judaica com o misticismo europeu e tal e muito do tarot também bastante, bastante, bastante olha aí pra todos esses simbolismos muito fortes nela beleza lê o próximo aí Tiago comentário do Vitor Moura olá chapas sou o Vitor 27 anos Rio de Janeiro conheci o cast esse ano através de quem ou que eu realmente não lembro mas já ouvi 20 castes e isso que importa resolvi aparecer por aqui porque maçonaria é um assunto que me causa bastante fascínio e assim como no programa sobre ocultismo o Marcelo deu um show foi esclarecedor até onde podia e não se incomodou com nenhuma pergunta quanto a maçonaria recomendo a galera procurar pela lenda de Hiram Abif que resume bem o modo de vida de um maçom entre seus irmãos e o arquiteto do universo como são chamados por eles no mais comprometo a aparecer mais a partir de agora e um abração para toda a equipe do mundo freak nossa agora agora me surgiu o meme do Velociraptor pensante pensando se os maçons consideram que quem criou tudo é o arquiteto do universo né aqueles caras que eram os lenhadores quem criou o universo pra eles foi o o grande machadão interessante né rapaz quem criou o arquiteto né pois é foi o arquiteto de arquitetos na matrix olha aí muito obrigado Victor Moura pelo seu comentário bacana vamos aí pro próximo é Fabiano Rocha ótimo programa Del Débio tem excelente oratória foi bem esclarecedor em diversos aspectos mas em outros nem tanto poderia rolar uma parceria com ele hein pessoal grande abraço e parabéns pelo trabalho então Fabiano é como você percebeu né a gente é eu e o Marcelo a gente mora bem perto né a gente meio que grava presencial e tal e ele me surpreendendo bastante né ele é uma pessoa super simples super bacana de conversar bastante simpático e que não é sabe as vezes a gente pensa eu por exemplo que conheço também o Del Débio de outros lugares eu imaginava que ele fosse um pouco mais difícil da gente conseguir esse contato e tal mas ele parece ser super empolgado com esse mundo de podcast e de que gosta de participar um pouco de falar o que ele tem pra falar e eu acho isso bem bacana então provavelmente outras coisas virão fica aí registrado o aviso vamos lá Marcos leia o próximo Wagner fui convidado há poucos dias pra fazer parte da Ordem Maçônica então esse episódio foi um ótimo portfólio da Ordem pra mim com três exclamações podia rolar um mundo freak podcast sobre a Goetia com o Marcelo Del Débio ou o Frater Goia acho que seria bem aterrorizante parabéns pelo episódio olha aí cara é Goetia isso foi um assunto também que repercutiu bastante no grupo quem estava dentro pode voltar nos posts se quiser pra ver mais ou menos qual foi a parte da discussão eu acho válido eu acho bem bacana inclusive relacionado a misticismo esse tipo de coisa vai rolar muita coisa ainda muita coisa o que falta ainda na verdade é a gente se organizar pra estudar pauta esse tipo de coisa porque é o tipo de assunto que você não pode tratar com levenidade candidato então é mais complicado então a gente precisa de um pouquinho mais de estudo você conhece alguma coisa disso Marcos? conheço um pouquinho sim eu tenho uma cópia da clavícula de Salomão aqui em casa e o Frater Goya manja pra caramba ele é um colega professor não tive o prazer de conhecer Anderson Rosa e ele trata isso com uma clareza muito grande eu acho que é um tema bem legal é um tema delicado também é uma coisa bem delicada pra falar eu não sou especialista e também não estou muito interessado em ser atualmente um assunto mas fico curioso olha aí em breve em breve em breve novidade vamos lá Adriano lê o próximo comentário aqui do Tomili Rola podia rolar uma parceria mais extensa com o Del Del peraí 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 porque ele já reparou o nome do cara Tomili Rola esse cara tá sempre aqui bicho tá tá sempre aqui não mas ele já explicou que ele é filho de japonês e o pai dele o sobrenome é Rola então peraí esse é o nome do cara mesmo? é não se for se for mesmo eu ia achar muito bom olha aí Adriano vamos lá comentário aqui do Tomili Rola podia rolar uma parceria mais extensa com o Del Débio ele tem uma oratória excelente e tenho certeza que existem muitas outras áreas do misticismo que ainda não foram citadas as quais ele tem opiniões bem distintas acredito eu volto a repetir um episódio de Natal como a visão dele sobre Jesus seria muito polêmico ai galera vocês querem vocês querem me fuder mesmo é então eu não posso estragar a surpresa mas o Del Débio isso que você acabou de falar é Tomili Rola o Del Débio ele gravou já esse podcast mas não foi com a gente na verdade está para sair esse episódio de um podcast que eu sou muito fã e que a gente já comentou sobre então assim quando sair a gente anuncia até para ajudar a divulgar e tal mas é exatamente esse o assunto então fica ligado para esse Natal que provavelmente vai sair é e eu acho que é isso mas assim a gente vai evitar ao máximo ao máximo falar sobre esse tipo de assunto que é mais delicado como a gente fala tratar sobre religião que Jesus é aquele cara Jesus é aquele cara bacana aquele hippie bacana andava sobre a água então é é mais complicado a gente falar sobre ele porque as pessoas ficam um pouco mais loucas igual o Coringa fala as pessoas ficam loucas com qualquer coisa mas por exemplo a gente vai citar outras pessoas em decorrer do nosso podcast dos nossos programas em si mas a gente evita ao máximo que afinal de contas Jesus é um símbolo apesar de tudo ele representa algo muito maior do que uma pessoa em si então é um pouco mais complicado vamos ver vamos ver vamos ver um dia quem sabe talvez entretanto quem sabe olha se vocês forem fazer um episódio sobre Cristo eu recomendo fortemente convidarem o Igor Guedes integrante do Telecast porque ele é Jesus não ele é um estudioso ele é historiador mas ele dá um foco muito nos estudos dele em Jesus no Jesus histórico na ideologia dele bem pouco na parte espiritual que ele representa o cara manja muito olha aí fica aí anotado então a verdade é que a gente tem medo da galera fazer fogueira trazer tocha tudo pra sede aqui do Mundo Freak Podcast felizmente nunca falei onde que eu moro mas é isso aí mas quem sabe num freakout apareça um maluco desse então vamos lá Thiago vou pedir pra você ler aqui agora o e-mail tivemos um e-mail do Gilberlan Santos e ele falou olá pessoal do Mundo Freak eu sou o Gilberlan moro em Itabaiana Sergipe pra início de conversa eu não queria começar rasgando seda não mas o podcast de vocês é o que mais curti ultimamente a ponto de logo quando conheci o Mundo Freak Confidencial em pouco mais de 15 dias consegui hoje terminar a maratona zerei minha vida quanto a qualidade dos pods notem que a cada episódio houve um melhoramento tanto nos temas quanto na parte sonora e técnica sou cristão e apesar de não seguir ou concordar com muita coisa abordada curto muito ouvir outras vertentes de conhecimento em particular curti muito o episódio Aconteceu Comigo o que me faz lembrar dos episódios de medo lá do Monalisa Cast bom acho que é isso continue assim e pra tentar contribuir com algo gostaria de sugerir um episódio sobre o Triângulo do Dragão ou também conhecido como o Triângulo das Bermudas do Pacífico no Youtube tem vários documentários e dublados sobre ele obrigado a todos pelo excelente trabalho e prometo que eu virei o Mundo Freak padrão também fui olha aí olha aí o Triângulo do Dragão o Triângulo da Morte etc esses triângulos Pitágoras ele era satanista todo mundo sabe não é mentira mas assim a gente citou mais ou menos ele no cast de desaparecimento de aviões que foi um dos nossos primeiros mas a gente não citou tanto na verdade a gente deixou vários casos dos triângulos tanto o Triângulo das Bermudas como desse Triângulo do Dragão de fora exatamente pra ter um podcast específico sobre então em breve galera se quiser uma pontinha volta lá naquele episódio desaparecimento de avião que a gente fala mais ou menos sobre então é isso vou finalizar aqui essa leitura com o e-mail do Lucas Ferraz que ele fala o seguinte curti o episódio muito legal saber da maçonaria diretamente de um maçom para desmistificar tanta bobagem que se fala sobre ela com a maçonaria tudo que tem é uma dívida de gratidão fiz ensino médio em Sorocaba no Colégio Politécnico de Sorocaba mantido pela Fundação Ubaldino do Amaral um grupo maçônico o colégio tem um ensino de nível muito alto comparável às escolas particulares pagas no caso é particular porém filantrópica e tinha na secretaria o quadro eu compasso com a informação da loja maçônica e tudo mais você entrava no colégio através do vestibulinho e estudava de graça só tinha que manter as notas altas enfim com isso passei no ProUni estudei numa faculdade muito boa de engenharia aqui em Sorocaba a Facens e ingressei no mercado assim sempre tendia ver a maçonaria como um grupo de pessoas dispostas a fazer algo mais pela solidariedade pela sociedade muito bacana Lucas é muito bom ver esse tipo de história e saber desse tipo de coisa para desmistificar ainda mais um pouco é levar a crer que são simplesmente uma ordem de pessoas que ajudam outras pessoas apenas aquela coisa do grupo fechado em si eles tem muito dessa coisa de ajudar as outras pessoas isso é muito bacana e não só as maçons diversas outras entidades a própria igreja católica tem diversos trabalhos algumas igrejas evangélicas também centros espíritas e por aí vai eu acho que isso talvez seja a coisa mais engrandecedora que esse tipo de entidade consiga fazer pelo ser humano não só para quem ajuda quem tem a possibilidade de ajudar como tem a possibilidade de ser ajudado isso é bem bacana beleza então então finalizando aqui gostaria de agradecer a presença de todos vocês alguém tem alguma mensagem para deixar aos ouvintes? a mundopodcast.com.br é uma mensagem de amor mensagem de amor paz esperança minha mensagem é vamos praticar esporte galera vamos ter uma vida saudável e é isso aí para com isso vamos parar de demorar em tudo inclusive no balde do KFC todo mundo adora o balde do KFC não tem demora nele não tá tudo certo então galera gostaria de agradecer a todos vocês muito obrigado pela participação e também galera um grande abraço a todos e aquilo as camisas estão chegando e eu estou desesperado galera vocês precisam nos ajudar para ajudá-los e é isso não olhem para trás e é isso aí A CIDADE NO BRASIL